Será que ela bebe, é pensando em mim? Será que ela chora, antes de dormir? Será que ela lembra, dos nossos momentos de tanto prazer? Ela tá com outro, só pra bagunçar Ela não mudou, e não vai mudar Eu fico na minha, ela fica na dela e assim vai ficar Me disseram que ela vive bebendo, é encabulada Pra afogar a paixão que ainda sente no peito por mim Me disseram também que ela disse, está esperando Eu a procurar, pra ela tomar, me conta de mim Eu ir procurar, pra ela tomar, me conta de mim Será que ela bebe, é pensando em mim? Será que ela chora, antes de dormir? Será que ela lembra, dos nossos momentos de tanto prazer? Ela tá com outro, é pra bagunçar Ela não mudou, e não vai mudar Eu fico na minha, ela fica na dela e assim vai ficar Me disseram que ela vive bebendo, é encabulada Pra afogar a paixão que ainda sente no peito por mim Me disseram também que ela disse, está esperando Eu a procurar, pra ela tomar, me conta de mim Eu a procurar, pra ela tomar, me conta de mim Será que ela bebe, é pensando em mim? Será que ela chora, antes de dormir? Será que ela lembra, dos nossos momentos de tanto prazer? Se ela está com outro, é pra bagunçar Ela não mudou, e não vai mudar Eu fico na minha, ela fica na dela e assim vai ficar Mas será que ela bebe, é pensando em mim? Será que ela chora, antes de dormir? Será que ela lembra, dos nossos momentos de tanto prazer? Mas se ela está com outro, é pra bagunçar Ela não mudou, e não vai mudar Eu fico na minha, ela fica na dela e assim vai ficar